Olá amigos, agora do dia 26 ao dia 29, nós vamos estar no Mato Grosso aprendendo, trocando experiência com os produtores. Nós na agricultura estamos vivendo um momento em que os custos de produção estão bastante altos, as margens de lucratividade estão cada vez mais apertadas e nós produtores precisamos facilitar os caminhos da natureza. Muitas vezes para a gente ganhar dinheiro, a primeira coisa que a gente precisa fazer é parar de perder dinheiro. Se nós for analisar todos os limitantes de produção, os problemas normalmente andam junto. Falta de matéria orgânica, compactação de solo, doenças radiculares, nematóide. E através das boas práticas agrícolas, nós conseguimos minimizar isso. Muitas vezes não são produtos, são processos, são pessoas. Por exemplo, aqui no sul, amigos, nós temos plantas, por exemplo, o centeio, que precisa ser muito mais estudada. Eu vi um trabalho do meu amigo Rodrigo Buffon, ela ajuda muito na questão de doenças radiculares. Todas as graminhas têm um papel primordial na estruturação de solo. As crotalárias, amigos, tiram nematóide. Então, nós temos muita coisa para aprender, muita coisa para evoluir. E eu vou estar junto com vocês, trocando experiência aí no Mato Grosso. Segue os lugares, eu vou colocar na legenda. Aquele abraço, amigos! Tchau! 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 Tchau!